do Cicred. Olha, teve um impasse hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre em torno de projetos de lei que criam fundos para investimentos em ciclovias na capital. Um deles, a proposta do vereador Marcelo Esgarabossa, garante a destinação de 20% das multas de trânsito para o plano cicloviário. E essa proposta foi aprovada em votação simbólica na segunda-feira. Mas hoje mudou tudo, teve uma reviravolta. Repórter Carolina Belim acompanhou a sessão hoje, nos traz as informações. O que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores, Carolina? Boa noite. Boa noite, Léo. Pois é, esse projeto do vereador Marcelo Esgarabossa já havia sido aprovado e voltou à discussão hoje. Isso porque um outro vereador, João Carlos Nedel, do PP, ele não aceitou, pediu que fosse feita uma revogação, aliás, uma verificação desse projeto. Mas no dia em que essa verificação foi pedida, não havia quórum. Então, o projeto voltou à pauta hoje. Em um dos momentos, o presidente da Câmara chegou a sugerir que fosse feita uma nova votação com os vereadores que participaram daquele primeiro debate. E foi aí que se criou o impasse, já que uns acreditam que o projeto foi aprovado, que não é possível voltar atrás da decisão, e outros, no caso, os vereadores da base do governo, acreditam que sim, que deve ser feita essa verificação, já que no dia em que ela foi pedida, não havia o número mínimo de vereadores para que isso pudesse ser feito. No meio dessa confusão toda, a Prefeitura tem um projeto muito similar, muito parecido, que inclusive estava na ordem do dia, hoje, para ser votado. Esse projeto, ele também determina a criação de um fundo para o plano cicloviário, mas revoga a utilização dos 20% arrecadados com multas no trânsito da cidade. Eu conversei mais cedo com um dos vereadores da base do governo que apoia esse projeto da Prefeitura. Olha só. O projeto do governo, além da instituição do fundo cicloviário, ele disciplina de onde vêm os recursos, e ele determina que recursos venham de grandes obras privadas e de grandes obras públicas. A questão é que no plano nós temos uma garantia de investimento de 20% das receitas de multas de trânsito para a construção de ciclovia. Como é que é a proposta do governo? Que o governo continue investindo em ciclovias. Existe uma emenda que foi apresentada pela base do governo, dizendo o seguinte, que quando o governo, quando o executivo, investe menos do que os 20% dos recursos de multa, a Prefeitura deposita a diferença nesse fundo. Portanto, Porto Alegre não perde com a proposta, pelo contrário, estabelece definidores de onde vêm os recursos para investir nas ciclovias e esses recursos vão para o fundo e daí se executam as obras. Portanto, a diferença que se tem é uma. Enquanto os nossos ciclistas e cicloativistas lutam e falam no valor dos 20% da multa, a Prefeitura diz, vai continuar investindo 20%, compensando os recursos que ela, enquanto Poder Público, investe em ciclovia. Esta é a diferença. Pois é. Por enquanto, diante desse impasse jurídico aí, nada ficou definido, nem o projeto da Prefeitura que deveria ter sido votado hoje, nem o projeto que até então está aprovado do vereador Marcelo Esgarbosa. O assunto foi encaminhado para a Procuradoria do Município e, por enquanto, adiado. Quem conversa conosco, ao vivo, participa do 20 Horas, é o vereador, autor do projeto que até então está aprovado, Marcelo Esgarbosa. Para ti, Marcelo, esse assunto, o projeto foi aprovado. O teu entendimento é esse? Boa noite. Boa noite, Léo e as telespectadoras. Sim, o projeto foi aprovado. O professor Garcia, o presidente da Câmara de Vereadores, colocou em votação por duas vezes. Os vereadores que discordavam não se manifestaram, portanto, ele proclamou o resultado e disse aprovado. Hoje, inclusive, ele apresentou no telão essas imagens que ele fez com muita calma e que fez todo o rito normal e regimental. Acontece que esse pedido do vereador Nede, ou de verificação da votação, ele só pode acontecer na mesma sessão. E acontece que a sessão, logo em seguida, terminou, por falta de quórum. Então, é impossível você verificar, num outro momento, aquilo que já aconteceu. Então, não é mais possível. E diferente da... Existem dois institutos, na verdade. A verificação de votação e a renovação da votação. A renovação, sim, é quando um projeto é aprovado com diferença de menos de três votos de diferença. Esse, sim, esse pode ser numa sessão seguinte, pedido uma recontagem, digamos assim. Mas a verificação pelo regimento, ela tem que acontecer no mesmo dia. Então, por exemplo, se hoje nós tivéssemos feito essa verificação, alguns vereadores que estavam na segunda-feira, hoje não estavam lá. Então, como que você vai verificar uma situação que já passou? Portanto, é regimental e é legal que se mantenha a aprovação do nosso projeto. E, no fundo, o que está em jogo é o seguinte, é que o Executivo não quer reconhecer que o nosso projeto, que também cria um fundo, entrou primeiro, entrou no primeiro dia em que estava como vereador na Câmara de Vereadores. Então, no dia 2 de janeiro de 2013, protocolamos esse projeto que cria um fundo sem abrir mão dos recursos das multas de trânsito, 20% das multas de trânsito, que é para a construção de ciclovias e para campanhas educativas. Então, a Prefeitura, depois que foi condenada na Justiça, no ano passado, por não cumprir essa destinação, encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto igual o nosso, igual no sentido que também cria um fundo, só que retirando essa garantia que é a origem das multas. Portanto, inclusive, um desrespeito a um mandato de um vereador, seja o meu, seja de qualquer outro vereador. O Executivo, no mínimo, poderia ter vindo conversar com nós e se eles achavam que o nosso não estava bem, que fizessem emendas ao nosso projeto. Nós discutiríamos as emendas. Mas, de uma forma arrogante, protocola o mesmo projeto e, por ter maioria, acha que pode patrolar um mandato de um vereador individualmente. Os vereadores da base garantem que não vai sair desses 20%, mas sim dos cofres do município. No caso do teu projeto, além desses 20% das verbas de multa, também existe a possibilidade de doações e outras verbas, é isso? Perfeito. O nosso projeto prevê que esse fundo receba todas as formas de recursos, não abre mão das multas, as contrapartidas dos grandes empreendimentos, uma decisão judicial que possa condenar alguém a ter que contribuir para esse fundo, outras formas previstas. Então, abre, não há nenhuma exclusão. Porque essa é uma justificativa que o nosso projeto teria alguma restrição. Ele está ali, toda a doação ou verba prevista em lei seria admitida. Mas veja que curioso. Durante a tramitação do processo judicial, em que a Prefeitura foi condenada por não cumprir a destinação dos recursos, justamente a Prefeitura alegou que era inconstitucional a vinculação das multas para uma finalidade específica, porque isso engessaria os recursos que estão na disponibilidade de gestão do prefeito. Esse argumento, porque essa vinculação é fruto de uma emenda do vereador, então, o vereador Beto Mexe, do PP, e o vereador Nedeu é do PP, e da bancada do PDT, isso lá em 2009, quando se aprovou o plano diretor escuroviário. Então, agora, eles querem justamente, no projeto do Executivo, que está em análise agora, vincular recursos orçamentários para uma destinação específica. Ou seja, eles querem abrir mão de uma origem certa, que é multas e trânsito, para criar uma obrigação via orçamento, através de uma emenda parlamentar, no caso do vereador Cássio Trojildo. Então, vejam, o que eles alegaram durante o processo judicial, que era inconstitucional e foi derrubado no Tribunal de Justiça, porque o Tribunal entendeu que multa não é orçamento, portanto, é possível vincular multa, mas orçamento não. Um vereador não pode vincular recursos orçamentários. E agora, através da emenda do vereador Cássio Trojildo, estão justamente vinculando recursos orçamentários. Então, veja que incongruência. E um extremo constrangimento para a base do PP, o vereador Beto Meixo do PP, na época, e a bancada do PDT, a bancada do prefeito, hoje está sendo compelida pelo governo para votar contra aquilo que votou favoravelmente no passado, e que propôs, inclusive, e votou favoravelmente. Então, é um constrangimento extremo. Vou te atrapalhar um pouquinho, porque eu acho que o Léo tem uma pergunta para nos fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, você encaminha essa pergunta para o vereador, que ele não está nos ouvindo, né? Mas, assim, na medida em que os dois projetos buscam colocar recursos no plano cicloviário, não teria como cada um ceder um pouco e chegar num consenso, já que o objetivo comum parece ser o mesmo? Cada um cede um pouco, cada lado cede um pouco para chegar num consenso e aprovar essa matéria? Então, o Léo nos perguntou o seguinte, na medida que os dois projetos querem fazer um fundo para esse plano, para que o plano funcione, a construção de ciclovias, não existiria, sendo o tema similar, igual, a possibilidade de alguém ceder um pouquinho e se chegar a um consenso, a um projeto único, Marcelo? Bom, então, o Executivo poderia, assim que foi informado da tramitação do nosso projeto, ter vindo conversar sobre o nosso projeto, que já tinha sido protocolado no primeiro dia de 2013. Não fez isso. Não houve essa conversa? Não houve essa conversa, simplesmente apresentou, fomos surpreendidos e foi logo depois da condenação na Justiça. Então, veja, o projeto vem no sentido não cumpre a lei e nós temos esse... Vejam só, nós estamos falando aqui que essas verbas das multas e trans são destinadas para campanhas educativas que não existem, infelizmente não existem, e para a construção de ciclovias. O plano de ator cicloviário prevê 400 quilômetros de ciclovias, certo? E nós temos 20 quilômetros feitos até o momento. Então, nós estamos muito longe para poder abrir mão de recursos. Então, infelizmente, há uma arrogância do Executivo em não conversar com a gente também. 20 quilômetros de ciclovia hoje em Porto Alegre, a promessa do governo é 50 quilômetros até o final de 2014. De que forma isso vai ser viabilizado? A gente fica acompanhando ainda, Léo. Vamos acompanhar, Carolina. Obrigado, obrigado também ao vereador Marcelo Osgarbosa. Acompanhe aí, semana que vem, para ver se há um entendimento que esse projeto acabe sendo aprovado, seja um ou outro. É importante que se amplie aí, como querem os dois lados, os investimentos no plano cicloviário.